E aí, Bolívia! É o 10, é o faixa. É o 10, é o faixa. Vamos ver quem vai ganhar, hein. Já errou a primeira. Errou a segunda. É muito difícil, rapaz. Muito difícil nada. Pra quem tem habilidade, não é difícil, não. Cara, esse ainda quer ser o 10 do meu time, cara. Felipe Toys, hein. Olha! Vamos lá, Felipe Toys. Olha, olha! Gol! Felipe Toys surpreende. Felipe Toys fez um gol por enquanto. Tem a última chance agora. Felipe Toys, pra cobrança, partiu. Felipe Toys, errou. Griezmann. Ixi! Ó, essa dá pra meter arco, hein. Meu Deus do céu! Que isso? Olha de novo, hein. Ó, 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 ó! Meu Deus! Ele é o craque! Griezmann! Griezmann é o craque! Chora, né, 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 Felipe Toys? Olha lá, Felipe Nicolato. Vai empatar com Griezmann? Acho que não. Ele fez duas. Aladim. Meu Deus, que ódio! Aladim. A última lá, Aladim. A última. Não empatei. Cara! E temos um campeão do desafio! Obrigado, Deus! Juvena! A Sotag Juvena. Ele não tem pena.